Olá família! Já deu uma rodada, mas assim, motorista de aplicativo, tem que ser o seguinte, tem que fazer o próprio horário e também não pode deixar de curtir a família, né? Tipo, ah, é final de semana, ou então é um feriado, ah, eu vou rodar, vou rodar, aquela ambição, aquela coisa por dinheiro. Não, gente, tira um tempinho também você curtir a sua família, né? Tô aqui com o Ratozinho, o Ratozinho tá aqui, ó, jogando pedra dentro do litrão aqui. Esse litrão aqui, gente, né, de água mineral não, a gente bota ali a parada da chuva e tudo pra reaproveitar, tá? A construção, essas coisas, a gente deixa ali. E aí, ele descobriu de jogar brita aqui dentro. É, descobriu pra jogar brita aqui dentro. Vamos mostrar o que a gente tá fazendo ali, viu? Já, já eu mostro, olha. Que sol que tá fazendo aqui fora, o carro tá aqui parado, tá os dois carros aqui paradinhos. Tá? É, Arthur? Arthur faz assim, ó. Olá família! Ali, Arthur, ó. Olá família! Olá família! Olá família! Hein, Arthur? Você tá jogando pedra na água, Arthur? Arthur? Você jogou pedra na água? Você tá jogando pedra na água? Pega aí os anticorpos, pega. Brinca na areia. E aí... Um, dois... Vai misturar agora, é? Tá fazendo comida, é? Ó, tá cheio de pedra ali dentro, gente. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ó, quanta pedra o menino já jogou aqui dentro, olha pra aí. Rapaz! Ela jogou foi pedra, hein Arthur? Olha ali, ó. Tá minha mãe, Angela ali, meu pai. Daqui a pouco eu vou mostrar ali o que a gente tá comendo, né? Como vocês já sabem, eu vou mostrar como são as carnes, tudo direitinho. O que minha mãe faz, peraí. Ó, gente, tem uns talheres aqui já. O molho de Angela. Queima, que arde. Depois ela vai ensinar direitinho. Ó, gente, que faz aqui também um arrozinho, tá vendo? Um arrozinho solto. Aquele solto escorrido. E tem aqui também um feijão, farofinha de feijão que ela faz, ó. Com calabresa, carnes, tá vendo? Delícia, que delícia. Aqui tem as carninhas que já tá sendo cortadas já. Toscana, bisteca, né? Bisteca. E outras carnes aqui também. Olá, família! Família, tô aproveitando que o Torre tá lá na frente, o quartozinho, né? Tô adiantando aqui as coisas. Aí eles trouxeram um prato de churrasco aqui pra mim. Eu vou comer rapidinho, vou mostrar pra vocês. Ó, gente, aqui tem carne, tá vendo? Tem feijão fradinho, molho de pimenta aqui, salada de pimenta e feijão e farofinha aqui. Ó, que delícia. Arthur! Arthur! Gente, a Arthurzinha acabou de ganhar um presentinho de Angela, da titia. Ela deu um quadro pra ele. A titia tá arriscando tudo aqui. Tá arriscando, tá escrevendo o nome dele. Gente, hoje é outro dia. Ontem eu almocei na casa da minha sogra, né? Churrasco, como vocês viram. E aí hoje ela fez mangalô, não sei se vocês conhecem. É um tipo de vagem, né? Tipo feijão. Tem um gosto do feijão de corda. Eu achei bem gostoso. E Arthurzinho também. Arthurzinho não para de comer. Ele quer assim, purinho. Só com carninha. E ele já comeu e tá repetindo aqui. Ó, vem. Oi, mamu. Como é que vai existir as vezes? Pega a colher. Come aí, come. Que delícia, hein? Devagar. Gente, tem o mesmo gosto do feijão de corda. E Arthur? Ah, vou pegar mais com a colher não. Vou pegar com a mão. Ele tá bem molinho. Bem gostoso. Hum, e Arthur gostou, viu? Eu acho que ele come. Sendo que ele já almoçou, gente. Mais cedo. Agora ele tá segundo round. Né, filho? Eita! Minha comida, ó. Mangalô. Arroz. Isso aqui é língua de boi. Eu nunca comi, vou comer hoje pra ver se é bom. E aqui tem abóbora. Eu nunca comi isso não, mas vamos ver se é bom, né? E o feijão aqui, como eu disse a vocês, é muito gostoso. Gente, acabei de comer aqui a língua de boi. Tem gosto de carne normal. Gostei. Tem gosto... Assim, dá pra saber se é língua de boi não. Tem gosto de carne mesmo. E o feijão é muito gostoso, gente. Tem muito sabor de feijão de corda. Eu não sei se vocês conhecem feijão de corda. Feijão de corda aqui pra gente no Nordeste, É o feijão verde. Então, não sei se vocês gostam, se vocês conhecem. Mas é muito gostoso. Tem esse aqui no meu cabelo. Uma folha. Eu gostei da língua, né? Bem saboroso. Consegui colocar o arrozinho pra dormir. E agora eu vou aproveitar. E vou separar a roupinha da gente pra gente ir pra igreja. Vou separar a dele e a minha. A de torre ele escolhe na hora que ele quiser, assim. Quando ele chegar. Quando ele quiser não, gente. Quando ele chegar. E aí, geralmente, a camisa, assim, ele escolhe na hora. Porque já fica tudo ali no cabide já estendida. No guarda-roupa. Então, não tem trabalho nenhum. Só ele escolher quando ele chegar. E uma coisa, gente. Arthur tá numa fase. Não sei se o filho de vocês também tá nessa fase. Ele tá com um ano e seis meses. E ele tá numa fase de grude, assim, comigo. Sabe que fica enjoadinho. Que é só ficar perto de mim o tempo todo. Mas é uma fase bem gostosa. Mas já passa. Mas ele dormiu agora. E aí, eu vou adiantar meu lado aqui, né. Porque daqui a pouco é hora da gente ir pra igreja. Eu já separei a roupinha dele. E vou ver o que é que eu posso adiantar aqui também. Pra ficar tudo pronto. Quando ele levantar, ele já tomou banho antes de dormir. Então, eu só vou precisar trocar a roupinha dele. Ó, gente. Eu vou vestir aquele macaquito. Né. Que vocês me aconselharam a comprar. Segunda vez que eu vou usar ele. Já usei ele outra vez pra ir pra igreja também. E esse conjuntinho aqui. Gartuzinho. De camisa. Todo lindo. Com essa bermuda. Tá muito calor. Como você sabe, aqui tá fazendo muito calor. Mas como hoje tá meio ventando, aí eu vou colocar uma camisa. Mas se não, eu ia colocar uma camiseta mesmo. Porque tá muito quente, gente. Aqui, muito quente mesmo. Tá arrumadinho, entre aspas, né. O guarda-roupa dele. Mas eu já tô querendo arrumar. Porque pra mim que já tá bagunçado. Quero ver o que é que eu faço aqui pra poder organizar tudinho. Porque aí acaba ficando bem bagunçadinho. Porque eu coloquei dobradinho. Mas eu quero ver se organiza esse guarda-roupa dele. Mas de antemão até que não tá tão bagunçado. Tá vendo? Mas tem coisas aqui, tipo, essas coisas aqui de baixo. Tem coisas que eu não uso mais. Eu vou tá separando. Que ela é em sol. Essas coisinhas. Esses paininhos de bebê, né. Foi ali. Esse sapatinho que ele ganhou. E já tá dando nele número 22. E quase que perdi. Esse aqui é 21. Ele já tá usando 21. Mas tá indo pra 22. Tô em dúvida. Entre esse e esse. De usar hoje nele. Ele mais usa um outro. O que ele mais usa é esse aqui, ó. Foi o Pátio Cruz que deu pra ele. Mas eu tô em dúvida entre esse. Eu acho que esse aqui foi de Ícaro. Ou foi do meu primo. Ou do meu sobrinho. Gabriel. Não lembro. Agora eu tô em dúvida entre esse e esse. Esse aqui ele sempre usa. Aí eu acho que eu vou usar esse aqui, né. Que é mais arrumadinho. Acho que eu vou usar esse. Deixa eu dividir uma coisa com vocês. Vocês sabem que eu sempre gosto de dar dicas aqui pra vocês. E teve um comentário. Antes dos comentários serem bloqueados. E também no Instagram. Algumas pessoas me pedindo fazer resenha de fralda, né. Contar qual é a fralda que Arthur usa. Qual que ele gosta. Então assim. Eu vou fazer um resumo. Pra vocês. Do que ele tá usando ultimamente. Como vocês viram. Quem viu no vídeo que eu tava no interior. Eu peguei essas duas fraldas que tava de 18 reais. Tanto a Mami Poco quanto a Pampers. Então pra Arthurzinho dormir. Eu uso uma dessas fraldas. Que é fralda calça, né. Essa daqui eu já usava. Que eu compro aqui na Tacadão e tal. Essa daqui eu uso extra G. Porque a forma da Turma da Mônica. Ela é menor. Então é de 12 a 17 quilos. Então eu uso a extra G. Da Turma da Mônica. E a da Mami Poco. E da Pampers. Eu uso tamanho G. E aí gente. Elas estão aqui ó. Essa é a Mami Poco. Que é a dia e noite. Amarela. Que é esse pacote aqui. E aqui é a Pampers. Que também é a G. Né. E a da Turma da Mônica. E durante o dia. Eu tô usando essa fofura Baby aqui. Tamanho G também. Que tamanho G. Ela é de 10 a 13 quilos. Que é essa daqui ó gente. Eu uso no dia a dia. Também uso calça enxuta no dia a dia. E aí sobre essas três fraldas aqui. A que eu gosto mais. Eu gosto de todas. Eu gosto muito de todas. Eu gostei dessa Mami Poco. Agora sim. Minha preferida ainda é a Pampers. Só que ela é mais cara né. Eu achei de promoção no interior. Mas assim. Essa daqui eu gosto. Só que o que eu não gosto dela. É porque. Ela é um pouquinho. Como é que diz? Fica essa parte assim. Tipo um centímetro. Mas ela é boa. Ela segura bastante também. Todas elas seguram. Mas a minha preferida é a Pampers. Pra mim eu gosto mais. Ela é mais macia. Sei lá. Essa daqui também. A outra. Da Mami Poco. Também eu gosto. Só que não tinha dela. Tamanho G. Só tinha extra G. E como é 9 a 14 quilos. Essa daqui é 9 a 14 quilos também. Então as duas é G. Aí como essa daqui é de 12 a 17. Eu pego extra G. Então essas são as fraldas. Que eu tô usando ultimamente. Aí eu já usei as três. Pra fazer o teste. E aí. Eu gosto das três. As três segura. Mas a minha preferida é essa. Ah Jaque. Por que que você não usa a fralda normal. E Arthur pra dormir. Porque assim gente. Desde quando ele era mais novinho. Que eu gosto de usar essa fralda calça. Pra ele dormir. Porque eu acho mais confortável. Ele era bem gordinho. Então apertava muito a outra fralda. Às vezes até podia machucar. A fitinha né. Do lado. Mas aí. Essa fralda calça. Ela encaixa direitinho. No bebê. E aí fica bem confortável. Até pra ele virar pra lá. Virar pra cá de noite. E eu gosto muito. Então assim. Eu vou continuar vendo. Se assim. Quando eu for no interior. Eu vou estar sempre pegando. Essa que tá de promoção. Sempre tivesse a promoção de 18 reais. Eu gostei muito. Ou então. A que tiver de promoção. É fralda calça. Eu gosto delas. E eu acho muito confortável. E a outra dentro de casa. Eu posso usar qualquer uma. Assim mais barata. Mas eu tô usando a fofura. Porque eu compro 36 por 19,75. Lá no interior é mais barato. É 16 reais. Só que não tinha tamanho G. Mas quando eu voltar lá. Eu vou procurar. E eu mostro pra vocês. Música 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 Santo é o teu nome Meu rei hoje O Senhor A vontade Seja bem Na terra Como é Pega as suas luzes para os céus e adore ao Senhor Deixe o céu descer na terra Como é Do céu Deixe o céu descer Deixe o céu descer Deixe o céu descer Deixe o céu descer Ainda mais logo eu que gosto de comer E a gente veio morrendo de vergonha Mas estamos aqui A gente disse que era para virar e mostrar a lata do povo Aqui é o pastor Adailton Aqui é o pastor Ricardo Viu comer com a gente Viu que é a sua vitória Que é Thaís Que está esperando agora sim confirmado o Isaac Todo mundo está acompanhando aí, né? É Era Esté ou Isaac? Mas o pastor Ricardo dizia porque dizia que era Isaac O pastor Adailton também E aí eu tive até um sonho, né? Que eu parti um bolo do chá de revelação e era azul Foi Eu contei para ela de manhã Eu nem sabia de nada o que ela ia fazer A Ângela está aqui também com a gente E a Arthurzinho está aqui com o corte novo A Ângela está toda mentira com esse corte novo Cabelo liso, Chanel Todo mundo já está comendo A Arthurzinho já está ali de olho Ele está olhando de Ricardo Aqui, ó Aqui é Franca Tupiri E aqui o Ricardo já é todo misturado com ketchup Aqui, ó, português Vai ter mais pizza aqui, ó Que delícia Chegamos Foi maravilhoso esse passeio A gente foi para a igreja E depois o pastor e a esposa dele, Thaís Pastor Ricardo e Thaís Convidou a gente para ir comer uma pizza E a Adailton também E aí fomos todos, como vocês viram Foi maravilhoso Eu nem filmei muito para vocês Porque o papo estava tão bom Que eu acabei esquecendo até de gravar Mas é isso Chegamos em casa agora, graças a Deus Ainda passei na casa do meu pai rapidinho Para dar um cheiro nele E não gravei porque foi muito rápido E agora eu vou fazer uma comidinha que partiu, né Que mesmo ele comendo pizza Não é uma coisa que... Ele vai dormir Ele comeu só um pouquinho E agora eu vou dar a comidinha dele para ele dormir Então é isso, gente Beijo, beijo E tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.